Ainda está acontecendo a questão da judicialização de 2008, não há novidades, a gente não vai perguntar aqui, Felipe, é pra gente não dar a mesma resposta. Não, mas me desculpa, eu vou perguntar não da judicialização que tá em sigilo de justiça, o Massa não pode, então a gente não pode perguntar. Mas me pintou uma curiosidade, pra mim aquele episódio, já que Singapura vem aí, tem quatro personagens principais da Renault, o Breatore, o Simons, o Alonso e o Nelsinho. E você, tirando o Breatore que eu não sei, eu quero te perguntar se você já encontrou depois, com os outros três você já teve relação, você foi companheiro do Alonso, você foi co-companheiro do Nelsinho na estoque, teve desafio das estrelas lá, o Race of Champions na verdade. E o Simons trabalhou com você na Williams, primeiro eu queria saber com o Breatore, se você tromba, já teve, porque às vezes rola um evento social, e se realmente é um lado paralelo, tipo assim, o problema tá ali, e aqui segue uma vida normal, como que é a sua relação, assim, episódios de relação com os quatro, assim, num mesmo ambiente, fica constrangedor ou não? Não, eu não devo nada pra ninguém, não tenho nenhum problema, né, já tentei conversar com o Nelsinho, fugiu, não quis conversar, já tentei conversar com o Nelsão, fugiu também, já encontrei o Alonso, né, é o sabonete, né, é o maior sabonete, onde ele não sabe de nada, mas participa de tudo, né, e o Breatore sim, o Breatore, o meu filho tava na casa do filho dele, em Mona, então, tipo, já encontrei várias vezes, e existem situações onde eu sempre fui, né, cumprimentei, já aconteceu situações sociais, né, mas eu sempre, uma vez a gente discutiu de verdade, bem lá atrás, não tinha nem acontecido essa situação do, né, de lutar pelo título de 2008, a gente discutiu, e eu passei meu ponto pra ele, sempre, não tenho nenhum problema, até porque isso não faz parte do esporte, a gente, eu não estou na, na corte inglesa, pra falar sobre a corrida que foi manipulada, isso, todo mundo sabe, a manipulação, eu tô lá pra falar da, da conspiração, né, que aconteceu, né, que aconteceu, e a conspiração é algo que, que aconteceu, né, e tiveram acordos que a gente não sabe, né, mas tiveram uma conspiração entre a Fórmula 1, entre a FIA, pra não, pra não, não abrirem o caso no ano de 2008, não fazer o que deveriam ter feito, não fazer o que deveriam ter feito, e tiraram a oportunidade, a chance de um piloto que, pô, que, que, né, por uma, por uma manipulação, por uma, por uma sacanagem que aconteceu, eu, eu, eu paguei, só que eu, só que, o, o, a situação deveria ter sido aberta na hora certa, e não foi, por uma conspiração, então, essa é a nossa luta. Cara, eu fico pensando você ser pai de uma criança na classe do Briatore do Massa, e ter a relação, sabe a reunião pais e mestres? Cara, vamos, vamos fazer um feedback, imagina um pai, chega na, Mônaco, deve ser surreal morar em Mônaco, você tá em Mônaco, chega o Massa, você, pô, manda um zap, pô, o Massa tá, gente, o Briatore tá aqui, esse é maravilhoso, viu, né, tem reunião de pais e mestres, tem mestres lá em Mônaco? Tem, tem, qualquer escola, qualquer escola tem, e não é só reunião, é, 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 tipo, é apresentação, né, sim, apresentação, cantando, e aí, os pais estão lá assistindo, pô, isso é maravilhoso, cara. Pelo amor, cara, não deve ser coisa mais agradável do mundo, cara. Não, 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 posso falar, é, eu nunca, nunca vou deixar de falar aquilo que eu acho, independente da, né, da amizade, não, amizade, relação, no final, é, 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 eu sempre fui aberto, e, e não tenho, é, medo de falar aquilo que realmente é o, aconteceu, e, e, e não é justo, eu acho que a justiça é muito maior de qualquer outra situação. Sim, e, em relação a relacionamento com pessoas envolvidas, a gente viu na Fórmula aí, que você conversou normalmente com o Bernie Eccleston. Sim, sim, e, e, e me, me abraçou ainda, que, né, que, 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 e, na verdade, foi, fez a entrevista dizendo que eu tenho razão, eu tenho que ir pra corte mesmo, e ele é réu, então, no final, é, é, entendeu, é, no final, a situação é essa, e, e a gente vai lutar, porque é o correto a ser feito, o, outra situação, também, né, é o, o Domenicali é o irmão, Domenicali é uma pessoa, pô, eu tenho, é, eu acho que talvez, né, aconteceram momentos, né, nós, que, que mostra que, que, o carinho que ele tem por mim é tão grande, né, onde, é, quando ele assinou com a Fórmula 1, eu fui, talvez, a, tirando a família dele, eu fui, talvez, a, a, segunda pessoa que ele veio contar, e pedia, a, perguntar aquilo que eu achava, mas, ele perdeu o título comigo, né, na, na Ferrari, mas, ele é o chefe, o CEO da Fórmula 1 hoje, também, então, são, né, isso, eu respeito, e, 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 e não é o problema, agora, nada vai me tirar, né, a luta pelo aquilo que é o justo, que é o correto, e, isso, independente da relação, né, do, é, da, do relacionamento, da amizade, é, é algo que, que, que eu tenho que, eu tenho que fazer pelo, o jeito que eu sou, e, 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 não só por mim, mas, como, aquilo que tiraram da gente, dos brasileiros, também, né, você imagina, um título que, é, o desenvolvimento que é para um automobilismo, um título para o, para o, para o nosso país, o que o Senna fez, quantos pilotos brasileiros tinham correndo em tantas categorias diferentes, vencendo, em tantas categorias, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, a gente não tem um piloto brasileiro correndo, então, isso, não que é, por causa do título, mas, o desenvolvimento do automobilismo, o impacto teria muito, muito forte, entendeu?